Bem, tudo que é de melhor você encontra na Mundial Magazine. São três lojas em Jiparaná para melhor atender você. Aqui na Avenida Brasil, esquina da T15, também Avenida Brasil, entre T3 e T4. E na Marechal Rondon, no 2 de abril. Mundial Magazine oferecendo para você uma sessão especial para você, mulher, cuidar muito bem da sua beleza. Destaco, esmalte Impala a R$ 1,49. Cremializante profissional Esfera, 480 gramas, por apenas R$ 16,90. Também creme origem, potão de 1 quilo, por apenas R$ 4,49. E tem muito mais na sessão de higiene e limpeza, sabonete França e suave, por apenas R$ 0,69. Amaciante Residência, 2 litros, por R$ 3,49. Quero destacar ainda que na Mundial Magazine você encontra uma grande variedade de produtos para a sua casa, uma ampla sessão de brinquedos e muito mais. É por isso que eu falo sempre, tudo que há de melhor, reunido em um só lugar. Mundial Magazine, aguardando por você.